Olá, pessoal. Vamos continuar o... Por quê? Vamos continuar o Felipe Armário. Eu não lembro. Era a pessoa na porrada? Eu tinha perdido? Não. Eu tenho que ir contra quem? Ah, eu tenho que ir contra esses dois aqui. Vamos lá. Eu tenho um skill. Tá bom. Vamos lá. Meu ovo está ali. Eu acho que é um ovo de Yoshi mesmo. Com certeza. . A bbraito Gonzalez. A minha família. Oque? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Só para eu... Fender... go toma hehehe toma Pera, 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 eu não tinha recuperado de dito? Não, eu não dormi. Meu Deus, só dá 5. E eles estão tirando 9. Pronto. Agora tremendo linda. Tantarantã, tantã. 14 dinheiros. Gosto todo mês. Vamos lá. Depois eu durmo. Ah, ele tava fazendo alguma coisa, levou um susto e pediu pra ela bater na porta. Alguma coisa especial pra gente. Ah, dinheirinho, olha, 30? Tá bom. Falou que a roupa dele é meio sem graça. Pronto, agora eu vou pra minha nova sala. Ah, tá bom. E aí? Ok, agora a gente está na Major League, beleza A gente, qualquer coisa, vamos dormir Ah, meu Deus, olha a outra É, a estrela é falsa A estrela que está no negócio dele é falsa, eles já perceberam Ficou com raiva porque foi chamado de um falso Realmente, se o dele é falso, meu Deus do céu Vamos abrir Se você quiser a estrela cristal, preste atenção nas minhas instruções É, ele falou que mesmo que seja falsa, a gente precisa subir nos ranks Porque isso aí vai ajudar a gente de alguma forma Ah, né, porque tipo, se você for campeão, você tem mais privilégios Tem aquela sala sozinha, então aí você pode... Vamos ver se chegar melhor Ô tio, tudo bem? Como é que vai? Opa! Opa! Cuidado de dar... Dar gelo Oba! Cadê isso aqui mesmo? Tem gente no banheiro? Não, 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 não Toço, toço, toço Eu queria entrar Para ver se não tem uma saída secreta Vamos lá Ah, não, pera Deixa eu salvar Primeiro Nunca Nunca é demais daquela saudade É mais uma batalha É mais uma batalha e aí o X me diz alguma coisa Vamos lá Vamos lá Não 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 O meu parceiro não pode dar dano? Como é que vai fazer? Tá, eu vou tentar, mas acho que eu não vou conseguir não Ele fez o propósito Talvez eu consiga, né? Talvez eu consiga, né? Hum... Forção chata Nunca deixe seu amiguinho dar dano, não Nunca deixe seu amiguinho dar dano, não Apertei, hein? Tem mais algum de dano, não? Então Vamos pegar a câmera Toma Conseguiu! Que delícia, que delícia Vai Quins e conto Boa Com licença, vai lá Vai vai encher o saco de outra pessoa O que foi? Não tem um. Poxa, não tem um. Será que é para continuar subindo? Vamos ver se ainda está ocupado. Vou pegar de novo aqui. Ué? Não vai ter? Me deem outro item, por favor. Me deem outro item. E agora eu estou sem item. Lumpado ainda. Bom, 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 bom. Vamos dormir então. Só para dosar o Flávia de Power. Ah, dá para esquivar. Resolvi. Vamos subindo então. Nos três primeiros turnos eu não posso dar dano. Ah, meu Deus do céu. Que coisa chata isso. Parece que são umas condições que ficam querendo que você gaste mais tempo nas lutas do que o normal. Achei que mora aqui uns sacos, sabe? Tá, vamos lá. Então vamos ficar defendendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O nome do fomeiro de novo Vou defender mais uma vez, essa outra vez Pronto, agora eu posso usar Pronto, obrigado Nossa, eu não consigo nem usar meu hammer Não, que item? Ok, vamos Nem isso eu consigo Não, vai me tacar pedra não Deixa eu ver se isso eu consigo Pronto, pronto Tadinho do meu amigo Oh, eu tô no Trash Talk Eu não aguento Ó, mensagem Vá 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 para o Vá para o poço Fora do Gleespit É verdade Agora que eu me toquei Não pode ser poço Porque no caso, ele tá falando Watering Hole Que é o O buraco De beber água Buraco de beber água A gente entende como poço Só que se eu me lembro bem Ele tá falando daquela loja de suco Que tem lá fora Ele chama de poço, né? De buraco de beber água Vamos ver se é isso mesmo Ok, aí a gente vai falar com o Com o dono e ele vai tipo meio que Hum, tem um zoom Acho que é aqui, ó Ah, você é o Gonzales É, o mostragem que eu tava esperando Na verdade, você tá bem atrasado Alguém deixou um pacote Uma nota pra você E um bilhete Falava Procure pelo cara de De bigode que se chama Gonzales O novo Hammer Ai, que delícia Ai, um novo Hammer Era o que eu queria Segura bem E aí, roda aí Pronto Isso aí Isso que eu precisava Pronto Agora todos os meus ataques de Hammer estão melhorados Poder manter o Quaker Hammer Vamos lá Quebre o que tava bloqueando No Locker Room Tá vendo? É aquele grandão lá Vamos salvar Agora que a gente começa a chegar Na parte interessante desse lugar Porque Não é só Não é só chegar no primeiro Porque A gente já viu que o Primeiro lugar Acho que ele é falsa Se eu não me engano Olha aqui Não aguento Dá licença Eu sei que deve ter um monte de texto Diferente e tal Com licença Posso entrar? Não Eu fiquei sabendo Que de alguma forma Você voltou pro Minor League Não sei porquê Mas pode ir Você tá na liga pequena De novo Não É só pra gente quebrar o negócio Dá licença Quero saber de você Pronto Não Isso aqui é pra usar o Yoshi Pronto Documentos duvidosos É um Documento científico Nas Crystal Stars Quem está investigando elas? Ainda tirou foto O medalhão deve ser falso Mas essa estrela aí Deve ser A verdadeira Deve estar em algum lugar Pronto Então a gente já recebeu isso aqui Você de novo Senhor Gonzalez O que você está fazendo aqui? Mesmo se fosse Não é pra você sair quebrando Nossas portas Eu vou confiscar isso Obrigada A gente já sabe que você Você está escondendo alguma coisa Vocês estão escondendo alguma coisa Só de ser falha Mano Acho que agora eu vou continuar Porque eu não tenho Não lembro de mais nada Que eu posso fazer Não tem nada pra quebrar aqui Tem que ir pra quebrar nos outros Eu já Repirei vida Até que eu estou puxei Então Estou ocupado ainda? Estou ocupado Vamos mais lutas Eu tenho que matar todo mundo Antes de eu levar 20 de dano Vamos ver Depende de como for Já uso o Quakehammer Já uso tudo Já uso o Flock Palmer logo E vamos na porrada Não Não vai dar pra usar Eu tenho um voador Como tem um voador Eu vou pular nele primeiro Feche Que isso? Ah, ele tem um diesel Eu não vi Não Eu não tinha visto Não Não Passos Um Outro Um 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 Eu não vou ganhar ainda Olha isso, olha isso, olha isso Mano do céu, eu ainda vou morrer de graça Nossa, ele foi horrível Ele vai me matar, ele vai me matar, ele vai me matar Não, eu preciso refazer essa luta Mano, que filha da puta Mas eu não passei Eu vou manter porque eu não consegui fazer o que ele pediu Tá, tudo bem Tá, foda-se, vai, vai, caraio Chata Ridículo Bicho escroto Vamos dormir Pronto, agora eu preciso Aqueles usaram meu life motion, cara, que ódio Sem trocar personagem Tá, ok, não tenho, não vou trocar Então parece que o jeito é eu focar em uma personagem, um inimigo só Porque se eu boto eles de cabeça pra baixo e eles podem atacar Eles vão me dar um dano muito mais alto do que o normal Então Vamos focar no último Ele tá com item? Não, não tá Não, quem tá com item é o de cima Tá, vamos focar nele então É, não, o golpe eu não consigo Grand Pound eu consigo? Consigo Isso, pronto Foi em um Agora vamos continuar nessa Ai, caceta Vamos tentar usar o Super Hammer Opa, consegui Opa, consegui Bicho Eee, curi vida Não vamos pegar atacando ele nos outros Porque senão eles vão entrar na Shell Ah, eu tenho que chegar ali no vermelho então, né Não, mano Caralho Pior que eu não consigo defender contra isso Ele não deixa Honra Pronto Foi Para a sua vida, meu bem Você tem pouca vida Eu preciso botar um negócio de dar mais vida pra tu Eu preciso botar uma forma de dar mais vida pra ele Eu preciso, acho que eu vou tirar o Quake Hammer Ver se eu consigo botar mais HP No partner Ele tem muito pouco Eee Ué, ah, mano Ah, mano Vocês estão de gastura comigo Aí, vê se O pior é que não dá pra fazer nada, né Contra eles É só o O Piquitito Bora Pronto Eu vou precisar comprar mais HP Pronto Apesar de que eu vou trocar os meus suprimentos hotbugs Pronto Obrigado Oi Oi Ok Vou recuperar minha vida Ok Fui pro set Deve receber alguma mensagem Continue botando seu nariz onde não deve você sombrar um homem morto Ou seja Esse daí não foi o X O X tá querendo que a gente descubra um negócio Enquanto essa pessoa aí já tá falando pra gente não se meter Vamos fazer o seguinte Tirar o Quake Hammer E ver se eu tenho alguma coisa pro meu partner Vou recuperar Bill Eu não tenho HP Plus pro meu partner Vamos fazer o seguinte Que isso aqui é pra recuperar a vida deles Vou deixar o Quake Hammer Por enquanto Vamos lá fora pra ver se não tem Na loja Se não tem alguma coisa que eu posso comprar Falar primeiro Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Não tem Eu não tenho que comentar a vida dele Pronto Eu não quero até a limite Eu vou Acho que eu vou tirar assim Vou tentar botar alguma coisa Vou botar isso aqui pra recuperar a vida Pelo menos Pelo menos Porque ele só tem pouquíssima vida Gente Vamos ficar por aqui Nos vemos na próxima Tchau, tchau